Fala galera, hoje estamos em Tupol, sul do Chile, vamos ver o que vai ser hoje. O Cagarica está ruim, mas vai ser para aproveitar muito. Estamos no mirador do Lago Villarica, ao fundo do Cão Villarica, 2.800 metros de altitude. Geralmente ele fica soltando essas fumarolinhas. Quando ele não sopra, os habitantes já ficam um pouco tensos, acumulam os gases e tem as explosões. A opção dele foi no ano de 2015. É isso. Aqui teremos os Orros de Caburgo. Música Nossa, esse lugar é grande hein. Caminhando, limpiando pelas pedras. Um pouco perigoso, mas você se depara com umas paisagens lindas em qualquer lugar que você vá. Música No Ipola eu estou no lugar do mundo. Tem um momento mais lindo que a produção. Música 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 Música